Estamos de volta, são 12 horas e 32 minutos na capital amazonense. A gente volta no intervalo de atrás de dica, porque a Márcia Lesmar, antes de ir embora, deixou uma dica pra você. Pessoal, o ano tá acabando, 2017 tá vindo aí, é hora de fazer planos pro novo ano. Mas que tal dessa vez fazer planos que você vai conseguir realizar? Como comprar uma Honda nova, isso mesmo. Com o consórcio Honda você vai conseguir realizar o sonho de ter uma moto nova. Com ele as parcelas cabem no seu bolso e você realiza a compra ou a troca de uma forma programada. Já são mais de 5 milhões de motos entregues e o melhor de tudo, você não paga juros. É o jeito mais fácil de realizar esse seu plano. Quer uma Honda Pop 110i? Essa tá com parcelas mensais a partir de 104 reais, sem juros. Presta atenção, sem juros. Seu plano é uma Honda CG 125i Fan? Escuta só, com parcelas mensais a partir de 131 reais, sem juros, você pode conquistar esse seu sonho. Não perca tempo, vá agora mesmo a uma concessionária Honda, faça o seu consórcio e comece o ano realizando o seu plano. A gente continua falando de coisa boa porque chegou a hora da gente decidir aí quem é que vai levar o bolo da vovó Tereza. Esse bolo de limão que é irresistível e só tem lá. O bolo da vovó Tereza você pode ligar por 3307-3951 ou 3307-3952 e já tem uma pessoa na linha, lá do São José. Não diga alô, diga bolo da vovó Tereza. Essa é a dica, hein? Alô? Bolo da vovó Tereza. Aê! Palmas, Ricardinho! Com quem é que eu tô falando? Eu sou a Ana Paula. Ana Paula? Ana Paula, já tá pronto o almoço aí? Eu tô aguardando esse bolo pra ser a sobremesa. Ah, então pronto. Então agora a gente vai te aguardar aqui na redação da TV em Tempo, aqui. A nossa sede fica aqui no Nossa Senhora das Graças, bem atrás aí do cemitério São João Batista. Vem buscar então que a tua sobremesa tá só te esperando. E o José Mar tá triste, Ana Paula. Que você vai levar o bolo que poderia ser dele, caso não viesse, viu? Não, mas vai dividir pra casa a família toda. Então pronto. Pode ter um pedaço pra ele. Manda um beijo então aí pro pessoal do São José e pra uma pessoa especial agora, rapidinho? Sim, só eu e a minha bebê, a gente tem dois meses. Mas gostaria de dar um beijo e um abraço pra todas as minhas famílias. Principalmente a loja Fete Calçados, porque eu tô de licença maternidade. Mas a loja Fete Calçados tá assistindo, assistindo todos os dias. E dar um beijo pra todos os colegas da loja Fete Calçados. Então pronto. Beijo dado e agora vem buscar o teu bolo, viu? Fala com a produção aí, não desliga. Agora a gente muda de assunto e traz aí um caso, né? Um caso sério nesse fim de semana. Um motorista de uma empresa que faz rota aí pro Zumbi, na zona leste da capital. Ele foi morto durante uma tentativa de assalto. E funcionários da empresa fizeram uma manifestação por conta disso. Quem traz os detalhes na tela do Agora é o Juscelio Paiva. Vem comigo. Os motoristas e cobradores da Global Green se reuniram aqui em frente à igreja, onde está acontecendo o velório do também motorista Feitosa Morim Félix, de 41 anos. Ele que era conhecido como Batatinha e foi assassinado na noite de ontem, durante um assalto ao ônibus da linha 093, aqui na zona leste de Manaus. Agora um detalhe, os dois assassinos foram presos e foram identificados pela polícia civil como sendo dois irmãos, dois jovens que executaram um trabalhador que estava, né, conduzindo o ônibus na noite de ontem e foi assassinado durante este assalto. E os dois assassinos foram identificados pela polícia como sendo os irmãos Adailton Farias Nunes, de 24 anos, e também o Isaías Farias Nunes, de 19 anos. Agora, a revolta aqui dos trabalhadores, motoristas e cobradores é realmente para chamar a questão das autoridades por conta do alto índice de assaltos que vem acontecendo nos ônibus em geral do transporte coletivo aqui da capital. Em média, aí são mais de 20 assaltos que o sindicato registra aí por dia e é realmente um absurdo e eles estão em protesto aqui. Nós vamos conversar com um dos motoristas, o senhor Mário Nogueira, que já trabalha há mais de 30 anos no sistema e ele realmente disse o Mário, é uma situação que vocês mesmos dizem, saem de casa, mas não sabem se vão retornar. Com certeza, a gente sai dessa situação, né, sai para trabalhar e ninguém sabe se vai retornar. Porque esses caras chegam aí no transporte, vem aprontando direto, essa linha aí que o rapaz foi morto é assaltado todo domingo, sabe, domingo é assaltado, já está manjado ali. Então, porra, não sei o que está acontecendo. Porque se era uma operação aí de um mês, vi que estavam os ônibus da polícia, estava bacana, melhorou muito. Mas aquilo foi só de fachada, uma semana sumiram, sumiram. Então, a gente tem que voltar essa operação para nos apoiar. Até a população é prejudicada. É roubada dentro do ônibus, passageiro fica à noite, fica transtornado de noite, tudo preocupado. O cobrador já psicológico dele se encostando na empresa por causa de assalto. Muito obrigado ao senhor Mário. E esta é a revolta deles, porque além do motorista que foi assassinado, a cobradora também foi esfaqueada e ela está internada no hospital e pronto-socorro João Lúcio. Os dois irmãos, suspeitos do crime, eles também foram agredidos por populares, mas já foram encaminhados ao 14º DIP. Durante a manhã, os funcionários da Global paralisaram aí os ônibus que operam aqui na Zona Leste de Manaus e, segundo o Sinetran, pelo menos 150 mil usuários foram afetados. Agora, o sindicato enviou uma nota durante a manhã informando que reconhece a manifestação dos trabalhadores para pedir mais segurança com relação ao transporte público aqui na capital. O motorista, Amorim Félix, ele trabalhava há cinco anos como motorista na Global Green e deixa três filhos, segundo os familiares. O velório dele está ocorrendo nesta igreja, aqui na Zona Leste de Manaus e o enterro está marcado ainda para a noite de hoje. Então, os dois criminosos, eles foram autuados em flagrantes pelos crimes de latrocínio, que é o roubo seguido de morte e serão encaminhados ao Centro de Detecção Provisória Masculino na BR-174. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. Latrocínio de R$ 55,00 que custou aí a vida do motorista que estava trabalhando, não estava de brincadeira, né, que acabou nessa situação, né. Então, mais uma vez, é um assunto que a gente pode discutir aqui, que tem sido comum aqui na capital. Segundo o Sinetran, uma média de 10 assaltos por dia em coletivos acontecem na capital, 2.700 casos registrados até agora, né. Então, é um assunto que precisa ser discutido com cuidado, né. O policiamento na capital contribui muito para isso, né. Os cobradores, os funcionários, eles pedem isso, porque isso é o que coíbe esse tipo de prática. Vale dizer que esses dois suspeitos aí, eles foram presos pela população, por quem estava no ônibus, a população achou de fazer justiça com as próprias mãos, porque realmente é revoltante e a população chegou a espancar aí os dois. Os detalhes no Jornal em Tempo de Hoje, a gente encerra o programa da comunidade com esse assunto. Uma pena, que a vida de um motorista foi interrompida por causa de R$ 55,00. Os detalhes dessa história agora, no Jornal em Tempo de Hoje, às 6h20, não esqueça. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho